Estamos ao vivo. Olá, gente. Nós vamos dar continuidade à semana de biotecnologia agora com a presença ilustre da Letícia Plotufo. Ela vai ministrar a palestra de biotecnologia marinha aplicada ao tratamento de câncer. E é uma palestra que o pessoal está ansioso. Na nossa enquete do Telegram, uma das palestras que o pessoal estava mais ansioso e eu também estou ansiosa. E agora é com você, professora. Sinta-se à vontade. Está ótimo. Muito obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também fiquei ansiosa para apresentar para vocês aqui e para a gente conversar e contar para vocês um pouco do que a gente faz no laboratório. Vocês tiveram agora a palestra do Ives, mas vocês vão ver que eu vou falar de outra coisa completamente diferente. O Ives contou para a gente do trabalho com o Covid-19 e o zebrafish. Mas eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa linha do que a gente chama de biotecnologia marinha ou biotecnologia azul. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Tudo certinho, professora. Então, vamos lá. Então, na verdade, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, eu dividi essa apresentação em três momentos. A gente vai falar um pouco sobre a literatura. Então, falar um pouco do que a gente chama de biotecnologia azul, né? Que seria da diversidade marinha a medicamentos que já estão em uso clínicos. Contar um pouco para vocês como é que funciona a nossa rede de pesquisa, que a gente chama de Prospect Mar, onde a gente tenta integrar diferentes abordagens de bioprospecção, tentando encontrar novos protótipos, né? Ou seja, moléculas que possam inspirar o desenvolvimento de novos medicamentos para tratar o câncer. E aí, eu resolvi juntar um trabalho que a gente tem mais abrangente, que a gente desenvolve no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que ele mostra desde o que a gente chama de abordagem tradicional, onde a gente procura as substâncias com potencial anti-câncer, usando o screening que a gente chama de cell-based, né? Baseado na atividade citotóxica, até resultados que a gente tem de abordagem alvo direcionada. Então, é claro que quando a gente vê um ambiente como esse que está mostrado na foto para vocês, a gente tem, né, assim, quem está mais acostumado a mergulhar, já sai um pouco dessa visão que a gente tem do ambiente marinho, e a gente está sempre em contato, seja em vídeo, seja na natureza, com a nossa diversidade biológica. Mas quando eu falo para vocês, no trabalho que a gente faz no laboratório, na verdade, a gente olha essa diversidade em vários níveis, né? A gente tenta olhar um pouco a diversidade genética, ou seja, o que está por trás dessa diversidade biológica, e o que essa diversidade biológica está gerando de moléculas que são liberadas no ambiente marinho, com as mais diversas funções, né, porque elas não estão ali para tratar o câncer, mas que a gente pode utilizá-las com o intuito, né, de pesquisar o potencial anti-câncer delas. Então, por que a gente está tão interessado nessas moléculas que são frutos do metabólito secundário, ou seja, são moléculas que não estão desempenhando uma função, por exemplo, de crescimento, reprodução, metabolismo, essas seriam as funções primárias, mais estão desempenhando o metabolismo secundário, ele está relacionado mais à comunicação química, né, à defesa, predação, e essas moléculas do metabolismo secundário, a gente costuma chamar de produtos naturais. E o que os produtos naturais têm que tornam eles tão interessantes do ponto de vista farmacêutico, né, para serem utilizados como base para o desenvolvimento de medicamentos. Então, para aqueles que estão lembrados da química, a gente tem a presença de centros estereogênicos, ou seja, aqui onde a gente tem essas moléculas com a linha mais grossa ou rachurada, elas estão mostrando que os grupamentos estão indo para frente ou para trás da molécula, ou seja, a molécula não é uma estrutura planar, ela tem volume, e esse volume faz com que ela interaja com as nossas moléculas biológicas, por exemplo, como DNA, como enzimas, né, ocupando espaços nessas moléculas biológicas que permitem a sua modulação. Além disso, nós temos uma maior quantidade relativa, e aqui eu vou chamar a atenção principalmente para o oxigênio, porque muitos dos grupos, né, oxigenados, principalmente as carbonilas, elas podem fazer a adição de Michael nas moléculas biológicas, elas podem oxidar ou reduzir essas moléculas e alterar a função biológica. Além do que, as nossas moléculas, elas são um pouco, as naturais, são um pouco mais difíceis de tornar, ou seja, de formular para tornar um fármaco do que aquelas moléculas desenvolvidas por química combinatória. Por quê? Porque elas têm um peso molecular grande, geralmente maior que 500 daltons, e têm uma maior polaridade, uma maior salubilidade em água. Até porque elas estão participando da comunicação química lá no ambiente marinho. Então elas não seguem o que a gente chama a lei de Lipinski. A lei de Lipinski, a lei dos cinco, é que uma substância para ser biodisponível oralmente, ela deveria ter a massa molecular até 500, ela não deveria ter mais que cinco centros de oxidação, e ela deveria ter, ou redução, e ela deveria ter um PKA até cinco. Aqui vocês têm um Vendavan com micina, que é um antibiótico, essa molécula tem quase mil daltos de peso molecular, e aqui a rapamicina, que hoje em dia é um inibidor da proteína Emitol, utilizada para tratar o câncer. Mas o que a gente tem visto é que esses produtos naturais, eles na verdade são fontes de fármacos, né? Desde sempre. Então essa revisão aqui que eu estou mostrando para vocês, do doutor Nilman Gregg, que foi publicada no Journal of Natural Products, desse ano, em 2020, o que é que eles fazem? Eles analisam todos os fármacos antineoplásicos, e aqui eles estão vendo, de janeiro de 81 a 30 de setembro de 2019, a gente tinha 247 fármacos utilizados para tratar o câncer. Desses, a gente vai excluir essa fatia em roxo e essa em azul, porque aqui a gente tem vacinas, e aqui a gente tem os anticorpos monoclonais, ou seja, são moléculas de alto peso molecular, e a gente analisa apenas aquelas moléculas, né, dos medicamentos mais tradicionais. Se vocês olharem aqui, a gente tem, com exceção dessa fatia em amarelo, queimado aqui, todos os outros, né, então dos 185, com exceção de 29, todos os outros têm alguma inspiração em um produto natural. Então, esses aqui, né, que estão em verde, eles são mais diretamente relacionados a um produto natural, mas todos os outros, apesar de sintético, eles em algum momento foram inspirados numa molécula natural. Então, com isso, a gente tem, eu não tô falando de tratamento fitoterápico, eu tô falando de tratamento convencional do câncer, que praticamente 70% de tudo aquilo que a gente usa na quimioterapia tem relação com o produto natural. Falar de fármacos anti-câncer é uma coisa que interessa a todos nós, porque o câncer é uma doença, né, com incidência muito alta, a gente tem ela sendo segunda causa de mortes por doenças no mundo, e o que me preocupa mais é que, sim, nós estamos conseguindo os avanços muito significantes no tratamento do câncer. Mas o câncer, ele é, ele pode ser visto como uma doença degenerativa, ou seja, quanto mais velho, maior a expectativa da população, maior a incidência de tumores. E quando a gente olha essa incidência de tumores, o sucesso no tratamento e as diferentes regiões do mundo, né, principalmente com relação ao PIB, a gente vai ver que mais de 60% dos casos ocorrem nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e que a maior parte, 70% das mortes, também ocorre aí. Então, assim, tratar o câncer é caro e a gente tem que dar uma colaboração para aumentar o sucesso desse tratamento, mas não só para aumentar o sucesso desse tratamento, mas também procurar desenvolver no nosso país, nos nossos países, né, que a gente tem colaboração, eu, por exemplo, trabalho muito de perto com a especial da África do Sul, vou mostrar os resultados aqui para vocês, a gente tem a, não, na verdade, hoje eu não vou falar dos da África do Sul, não, mas a gente tem uma colaboração ativa muito forte com a professora Sharon Prince, da África. A gente tem que desenvolver alternativas para o tratamento do câncer que sejam disponíveis para a nossa população, porque o nosso país se propõe, né, no Sistema Único de Saúde, a fornecer tratamento para todos os seus cidadãos. Então, aqui a gente publicou essa revisão, agora sai em 2020, né, mas a gente submeteu, ela foi enviada, revisada em agosto de 2019, então, se vocês olharem aqui, aqui é só farmacologia do câncer com fármacos de origem marinha. Quando a gente mandou a nossa revisão e ela foi aceita, a gente tinha, né, aprovados para o tratamento do câncer esses fármacos aqui, a trabectedina, a vedoidina, a eribulina, a citarabina e a plitidepsina, né, a gente descreveu esses cinco fármacos estando aprovados para o tratamento do câncer. De lá para cá, a gente já tem quatro novas moléculas, né, que foram aprovadas. Então, a área é caro, é dispendioso de tempo, né, desenvolver esses fármacos, mas a gente aprendeu a lidar com eles. E agora, as inovações nessa área estão acontecendo de uma forma muito mais rápida. Então, aqui é só para dar uma ideia para vocês da beleza dessas moléculas que são produzidas pelos animais marinhos. e aqui, mostrando um pouco, já entrando, que eu vou falar mais da atividade biológica, o quanto a gente aprende com essas moléculas. Então, essas aqui, a plitidepsina, a trabectedina, são moléculas que foram isoladas, né, ou inspiradas em moléculas isoladas de assídias, que são animais marinhos. A eribulina é um fármaco que foi desenvolvido a partir da alicondrina, que foi uma molécula isolada de esponja. E o adcetris, que é um fármaco conjugado a um anticorpo monoclonal, ele foi inspirado em uma molécula de um molusco. Mas olha só que legal, gente. A plitidepsina, ele traz esse fator de alongamento de proteínas, EF1A2, né, que participa, então, do empacotamento das nossas proteínas para elas terem a estrutura tridimensional correta para a atuação. E essa molécula, ao bloquear a função desse fator de alongamento, ele causa um acúmulo de proteínas mal inoveladas que leva a célula para a apoptose. A trabectedina, por sua vez, ela interage no DNA, mas ela não é só mais um alquilante de DNA, mais um intercalante de DNA, perdão. Ela inibe fatores de transcrição. Então, com isso, ela tem se mostrado com bastante sucesso para o tratamento de tumores como sarcoma, que são originados pela fusão de genes que vão transcrever uma proteína que funciona como um fator de transcrição. E aí, a trabectedina inibe a atividade desse fator de transcrição. A eribulina e a auristatina E, que é o fármaco marinho que está ligado ao anticorpo CD30, os dois têm a atubulina como alvo, então, são drogas antimitóticas, fármacos antimitóticos, e o adcetris, ele representa uma inovação fantástica do ponto de vista biotecnológico, porque foi pega uma molécula que liga na tubulina, mas que é muito tóxica, os testes clínicos falharam todos no uso dessa molécula, e foi conjugada a molécula, um anticorpo, que reconhece uma proteína de membrana que está na membrana dos linfócitos doentes, ou seja, nos pacientes de linfoma. E essa molécula, então, ela é direcionada apenas para as células doentes. Para vocês terem uma ideia, esse fármaco, ele apresentou-se ativo, foram testados inicialmente 100 pacientes, todos eles já resistentes à terapia convencional, 98 tiveram uma resposta positiva ao adcetris. Então, o que a gente pode esperar de um ambiente onde a gente tem uma diversidade imensa, que no caso do Brasil, a gente ainda conhece muito pouco. Então, quando a gente pensa que a diversidade biológica gera diversidade química, e isso pode gerar inovação, a gente tem de bilhões a trilhões de dólares, né, de moléculas que estão ali, a gente tem mais de cinco centenas de moléculas esperando isso, tudo são estimativas para serem descobertas, e algumas, né, duas centenas de novos medicamentos que podem ter impacto no câncer. Então, assim, é um campo recente, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de publicar o primeiro livro didático de biotecnologia marinha, especificamente, foi editado pelo professor Fabiano Thompson e pela professora Cristiane Thompson da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente escreveu um capítulo de atividade anti-câncer, mas para que vocês possam usar nos livros, nos cursos de graduação de vocês, né, especificamente de biotecnologia marinha. E com isso, né, sai um pouco agora do que já está na clínica, do que já está sendo utilizado, tentando mostrar para vocês que a biotecnologia marinha, ela já é uma realidade, eu volto um pouco, então, para a nossa rede de pesquisa que a gente chama de Prospect Mar. Então, na nossa rede de pesquisa, o que a gente tenta fazer é encontrar substâncias que tenham atividade anti-câncer. Então, a gente usa várias abordagens, e eu vou tentar mostrar isso para vocês hoje, que vão desde uma abordagem convencional, passando por estudos ômicos, até os estudos que a gente chama alvos direcionados. Uma coisa é, você tem uma coleção de substâncias, e você vai investigar aquilo que é capaz de matar a célula tumoral, essa é a abordagem convencional, e a outra coisa é, eu estudo o câncer, eu encontro uma proteína que tem um papel importante no meu modelo de câncer, e eu vou usar aquela proteína como isca para pegar substâncias, né, que possam ser interessantes no tratamento desse câncer. Esse trabalho só é possível porque a gente trabalha muito de perto com duas outras redes, né, a rede Cisbiota Mar, coordenada pelo professor Sérgio Flutter, da Federal de Santa Catarina, que é a rede de biotecnologia marinha, e o PEL de Ilhas Oceâne, que é um programa de monitoramento, né, de ecologia, monitoramento ecológico de longa duração, coordenado pelo professor Cadu, lá da Federal Fluminense, e tem várias outras pessoas que participam, ao todo a nossa rede de pesquisa tem mais ou menos uns 60 pesquisadores que estão envolvidos. Então, onde a gente coleta? A gente coleta na costa brasileira. Onde vocês estão vendo aí esses asteriscos, né, o Ceará, eu fui professora da Federal do Ceará 15 anos antes de vir para a USP, as nossas ilhas, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro, São Paulo, toda a costa do Nordeste a gente tem coletado, né, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, o arquipélago de Martim Vaz e Trindade, e como a gente está acoplado com as redes de biodiversidade, é interessante que a gente tem identificado nesses lugares um alto grau de endemismo. O que é isso? A gente tem identificado que a gente tem muitas espécies de invertebrados, corais, acídeas, esponjas, que só acontecem aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem uma diversidade biológica única, o que nos leva a crer que a gente tem uma diversidade química também. Então, aqui mostrando um pouco para vocês da beleza do nosso litoral, que a gente tem a segunda maior costa tropical do mundo, a gente só perde para a Austrália, então a gente de fato tem aí muita coisa, eu costumo brincar com os meus alunos que a gente tem centenas de anos de estudos pela frente. E aqui mostrando então para vocês as ilhas oceânicas brasileiras, o que eu vou contar para vocês é aqui, desenvolvido no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é o ponto mais distante da costa brasileira em direção à África, ele apresenta um terço do caminho e tudo que a gente tem no arquipélago de São Pedro e São Paulo é uma estação científica, então a gente tem um projeto aprovado, é o CNPQ que cuida disso e a gente visita essa estação científica para coletar material, além de visitar as outras ilhas oceânicas também. Então, nosso programa de screening agora vem. Quando a gente começou, a gente estudava os invertebrados, mas a gente percebeu que nós precisávamos coletar muito material para poder isolar as substâncias de interesse e isso gerava um impacto, ou seja, a nossa pesquisa já gerava um impacto no ambiente, então a gente abandonou essa ideia, a gente voltou todo o nosso estudo para as bactérias, sejam associadas aos sedimentos, sejam associadas aos invertebrados, porque aí o que eu preciso coletar, na verdade, é uma porção de cerca de 50 gramas da espécie, então eu não introduzo um impacto significativo, e a partir daí a gente começa a nossa aventura no laboratório no intuito de separar e isolar bactérias que possam produzir essas substâncias e que a gente possa crescê-las por fermentação biológica, ou seja, a gente está introduzindo o conceito de sustentabilidade no nosso programa de prospecção, então sempre que a gente pega, por exemplo, uma amostra de sedimento, a gente usa dois métodos, a gente seca esse sedimento no fluxo laminar para evitar contaminação, a gente vem com a esponjinha estéreo que funciona como um carimbo e carimba isso numa placa de água e espera as bactérias crescerem, ou a gente ressuspende um pouquinho desse sedimento em água do mar estéreo, aquece 10 minutos a 55 graus, depois a gente faz uma placa de diluição e a gente vai purificando essas bactérias tanto aqui quanto aqui por repites sucessivos até que a gente tenha as culturas isoladas. Hoje em dia no laboratório a gente tem cerca de 1.500 bactérias já isoladas, vocês estão vendo aqui a distribuição delas, então olha, a gente tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o Fernando de Noronha, a Tol das Rocas, Trindade, Alcatraz, que são as nossas ilhas, a gente tem amostras da Antártica, do Mar Profundo, tudo isso em colaboração com os nossos colegas que fazem coletas nesses ambientes. Aqui do litoral de São Paulo, na Baixada Santista, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará, então a nossa coleção, ela cada vez mais se amplia, e isso é o maior tesouro do laboratório, porque eu vou mostrar para vocês hoje resultados interessantes do ponto de vista do câncer. Mas, nada impede que essas bactérias sejam estudadas com outras finalidades. De fato, a gente já tem colaboração para o estudo da atividade inseticida, então eu tenho uma colaboração bem interessante com a colega minha da UNB, a professora Laila Salma Spindola, que ela estuda, ela tem um projeto com o Ministério da Saúde de Controle do Aedes aegypti, então a gente cresceu o nosso banco de bactérias, produzir os tratos e ver se eles são capazes de matar os ovos, as pulpas e os adultos do Aedes aegypti, e a gente tem uma colaboração bem bacana também com o pessoal da microbiologia do ICB, o professor Gabriel Padilha, que verifica a atividade antimicrobiana dessas, dos extratos dessas bactérias, e isso é só o começo, né? Como é que a gente testa, então, esse banco de bactérias com relação ao câncer? Uma vez que a nossa bactéria está isolada, a gente cresce ela em meio líquido, a gente extrai com acetato de etila, no começo a gente usava outros solventes, mas agora a gente foca tudo no acetato de etila, porque a gente viu que as substâncias ativas, elas apareciam com muito mais frequência no extrato acetato de etila, e esse extrato evapora o solvente, Célula não gosta de solvente. A gente ressuspende em DMSO, testa frente às células tumorais. Então, a primeira coisa que a gente faz é um screening utilizando uma célula de carcinoma de colo, porque tem uma sensibilidade, eu diria, intermediária. Nem a gente seleciona, a gente é muito restritivo na nossa seleção, nem a gente, né, trabalha, por exemplo, no começo a gente usava uma leucemia e muitos extratos eram ativos. Então, hoje em dia, a gente selecionou HCT116, até porque muitos grupos no mundo usam essa célula e isso permite com que a gente possa colaborar com esses grupos, né, comparar os nossos resultados com esse grupo. E aí, a gente incuba as células com os extratos ou as substâncias isoladas e usa um ensaio que a gente chama de MTT para ver as células viáveis, né. Além disso, cada extrato que a gente produz, a gente injeta no cromatógrafo líquido a qual para a espectrometria de massas e gera uma rede de sinais de íons, né, que estão presentes naquele extrato. A gente faz o, obtém o extrato que a gente chama de massa-massa que nos mostra a fragmentação daqueles íons e usa isso para construir redes moleculares que vão permitir com que a gente faça uma identificação já preliminar do que tem naquele extrato. Muita coisa ainda não está descrita, então a gente não consegue, né, identificar. mas a gente consegue anotar, a palavra correta é anotar a diversidade química daqueles extratos que a gente está estudando. Então agora, o que a gente conseguiu até o momento, né? Vamos conversar então sobre os estudos desenvolvidos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Eu gosto de contar que assim, vocês estão vendo esse pontinho aqui no meio do oceano? Para o Brasil conseguir as 200 milhas náuticas de zona econômica exclusiva no entorno desse território, ele tem que ocupar o território por 365 dias por ano, né? Vocês veem que só tem a situação científica. Então o que a gente fez em colaboração? Os pesquisadores e a Marinha do Brasil. Criou-se o programa ProArquipélago, tem mais de 20 anos, e a cada duas semanas entra um time novo de pesquisadores no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então a Marinha atrelou a posse da zona econômica exclusiva ao interesse que tem de pesquisa para a gente agregar valor a esse território que a gente tem bem distante da nossa costa brasileira. Então eu vou contar para vocês que o nosso primeiro projeto a gente foi lá no arquipélago e a gente coletou então sedimentos aqui no entorno dessa ilha principal. Nesse momento esse trabalho foi publicado em 2016 é trabalho do Elton a gente usou aquelas metodologias que eu já falei para vocês e o que a gente isolou foram utilizando o método 1 a gente sempre usa vários meios de cultura o meio rico em carbono nitrogênio tudo que a gente geralmente usa o meio A1 que a gente chama que tem peptona tem caseína ou a gente usa o meio mínimo que é a água do mar com água ou o meio rico em minerais traços que tem uma abundância principalmente de carbono intermediária mas ele dá tipo níquel ferro coisas que possam despertar o crescimento de algumas cepas que a gente não conseguiu isolar nos outros meios então aqui a gente isolou 130 cepas usando o método do carimbo e 95 usando o método da diluição a partir daí a gente obteve os extratos testou na nossa célula tumoral e olha que interessante 22% desses extratos foram ativos e a grande maioria deles era obtido em acetato de etídeo a partir daí a gente calcula a concentração que inibe 50% do crescimento das células e classifica esses extratos em altos moderados e de baixa toxicidade então quando a gente fez aquela injeção por LCMS a gente descobriu por exemplo substâncias como saliniquetal como a piericidina como estaurosporina ou seja essas substâncias elas essa por exemplo estaurosporina são muito ativas piericidina são muito ativas e poderiam justificar a atividade de alguns extratos essa que eu marquei aqui ela é um marcador de uma da primeiro grupo de bactérias que foi descrita como estritamente marinha que são as bactérias do gênero saliníspora então a saliníspora especificamente a saliníspora trópica ela produz essa substância aqui que é a salinosporamida que hoje em dia está em fase 2 de estudos ela já foi testada para mieloma múltiplo mas a incidência o grupo de pacientes que respondeu foi pequeno então assim economicamente não era viável o desenvolvimento mas hoje em dia a salinosporamida está sendo testada com muita resultados muito estimulantes para o tratamento do glioblatostoma multiforme que de acordo com a organização mundial de saúde permanece como uma doença órfã uma doença que ainda não tem um tratamento específico então como a gente tinha essa molécula voltando um pouquinho aqui que só é produzida por saliníspora então a gente foi olhar se a gente tinha saliníspora no arquipélago de São Pedro de São Paulo a gente fez um trabalho comparando as bactérias salinísporas lá de São Pedro de São Paulo com aquelas da Ilha da Madeira que foram isoladas pela professora Suzana Galdêncio que é lá da Universidade de Nova Lisboa em Portugal esse trabalho é interessante não é exatamente o foco da nossa discussão porque a gente não está falando de câncer mas só para vocês terem uma ideia a gente reportou pela primeira vez o gênero no Brasil e a gente comparou o metabolismo das salinísporas coletadas no Brasil e em Portugal e a gente viu que o metabolismo secundário ou seja a produção de substâncias bioativas era fortemente influenciada pelo local de coleta né mas quando a gente volta para a nossa coleção de bactérias a gente fez né aqui tem todas elas que a gente foi estudando todas aquelas que deram atividade interessante a gente calculou a concentração inibitória média então vocês estão vendo a gente vai andando aqui a gente tem uma atividade intermediária as 15 11 16 microgramas por ml a gente tem cepas que são mais ativas 0.8 0.41 né várias dessas cepas já foram estudadas mas o que eu quero contar para vocês hoje é o estudo dessa bactéria aqui que é a B.R.A. 177 que foi isolada do sedimento do arquipélago de São Pedro São Paulo então de posse desse extrato né a gente foi fazer a primeira coisa que a gente fez foi extrair o gene do RNA ribossomal né o 16S para tentar fazer uma identificação molecular a gente sequencia o 16S a gente compara com os dados da literatura né no BLAST no NCBI e a gente faz então análise né uma análise filogenética e a gente viu que a bactéria B.R.A. 177 isolada aqui no Brasil ela pertencia ao gênero actinomadura né e ela agrupava com maior similaridade a essa actinomadura madura né então a gente passou a isolar essa cepa cujo extrato era ativo e isolamos essas três substâncias aqui um, dois, três que são do grupo das prodigeninas a molécula mais conhecida desse grupo é essa aqui prodigiosina o nome é interessante né porque ela é uma molécula prodigiosa e eu vou explicar pra vocês porquê e quando a gente avaliou olha as substâncias né pelo menos A2 e A3 eram ativas né na nas células tumorais e a própria prodigiosina que nós testamos aqui ela era ativa nessa linhagem que é uma linhagem de melanoma guarda essa informação né câncer de pele tipo melanoma mas pra mostrar um pouco mais pra vocês o que a gente faz o que a gente fez nesse trabalho a gente não se contentou só com 16S mas a gente fez o sequenciamento do genoma dessa bactéria e aí usando o que a gente chama de mineração né a gente vai montando é como um quebra-cabeça a gente consegue ver tudo o DNA da bactéria é circular e os genes pra síntese dos metabólicos secundários eles se agrupam então a gente tem o que a gente chama de biosintetic gene cluster ou seja cluster de genes biosintéticos e aqui foi o trabalho feito pelo Amaro que é nosso colaborador ele mostrou então que ela tinha potencial para produzir 22 classes de substâncias ativas e a substância que a gente estudava era uma dessas PKS ou seja é um policetídeo quando ele foi atrás do gene da substância que a gente tinha isolado ele achou um cluster ele tá aqui tá a gente não vai isso a fundo mas olha tem similaridade com outros clusters né que produzem moléculas semelhantes de outras bactérias como estreptomyces SP estreptomyces silicólogos e a gente descreve então que a nossa actinomadura ela produz as prodigininas ela tem o cluster de biosíntese e tem muito mais né quando a gente injetou isso no LCMS e produziu a nossa rede né molecular para estudar a diversidade química olha que legal a BRA177 onde tem esses pontinhos rosa né a gente estudou olha a gente tem prodigininas a gente tem bactérias que produzem os taurosporinas que são ativas a gente tem bactérias que produzem rifamicina que é um antibiótico a gente tem bactérias que produzem saleniquetals que são aquelas moléculas que eu mostrei para vocês que tem atividade citotóxica também a gente produz disetopiperazinas então isso gente essa análise para o LCMS é como se a gente fizesse uma digital de cada extrato que a gente tem e esse dado pode ser muito interessante no conhecimento e na descrição agregando valor àquele banco de bactérias que eu falei para vocês que é o maior tesouro do laboratório e agora então usando a abordagem tradicional o que a gente fez a gente isolou as prodigininas da actinomadura coletada no arquipélago de São Pedro de São Paulo e agora a gente vai para a nossa última parte da palestra que é o uso de uma abordagem alvo direcionada então ela é direcionada por um alvo quem é esse alvo no estudo tradicional olha a gente pega o extrato como eu mostrei para vocês a gente testa a atividade biológica e isola a substância ativa a gente pode ou não investir na descrição do alvo terapêutico daquela substância no estudo alvo direcionado a gente inverte os papéis a gente tem um alvo perdão que a gente quer modular a gente usa esse alvo para identificar uma substância que tem atividade por esse alvo e depois a gente vai validar a atividade biológica e ligar a atividade biológica àquele alvo que a gente está estudando e é essa história que eu vou contar para vocês então primeira coisa eu tenho que ter um alvo pergunta central qual é um bom alvo eu tenho que ter conhecimento do papel dessa proteína na doença que eu quero estudar eu tenho que ter modelos biológicos e de screenings que me permitam isolar essas substâncias e validar suas atividades então a nossa doença foco era o melanoma o melanoma então é um tipo de tumor que tem uma incidência baixa se a gente pegar o câncer de pele não melanoma ele é muito mais ele ocorre muito mais comum do que o melanoma mas o problema é que o melanoma é muito mais metastático ou seja a capacidade dele de se metastizar é muito maior e ele corresponde a 80% das mortes relacionadas ao câncer de pele e não é só esse o problema a incidência dele vem aumentando consistentemente ao longo dos anos a terapia que a gente usa de primeira linha é um agente alquilante a da carbazina mas a da carbazina não funciona e a sobrevida para quem tem melanoma metastático na verdade a sobrevida em 5 anos ela é menor que 16% e com isso os nossos estudos para compreender o melanoma a gente descobriu que mais de 50% dos melanomas por exemplo tem uma mutação comum nessa proteína que a gente chama de BRAF que é a substituição de uma valina por um ácido glutâmico na posição 600 que torna a proteína constitutivamente ativa e aí a gente desenvolveu um fármaco que é capaz de ligar e inibir essa proteína e teve uma atividade fantástica problema 50% dos pacientes manifestam reincidência após um, dois anos de tratamento e quando a doença volta ela volta pior e mais difícil de tratar então a gente começa lá na década de 70 da carbazina que continua até hoje que não é eficaz e que tem efeitos colaterais graves mas a gente usa como primeira linha no SUS em 2011 o vemurafinib que é o inibidor daquela proteína B-Rap foi aprovado se a gente olhar aqui o gráfico a gente tinha um aumento de sobrevida dos pacientes quando comparada da carbazina com o vemurafinib mas no final pouco o número de pacientes que a gente tinha uma sobrevida no longo prazo após um ano de tratamento ele mudava pouco certo? Hoje em dia a gente tem usado vários anticorpos daquele que chamam inibidores de checkpoint que são os anticorpos anti-PDL e anti-PDL1 mas também a gente ainda tem um aumento de sobrevida limitado então assim a gente tem um percentual de pacientes que resolve que responde bem 30, 40% ótimo mas a gente tem 60% dos pacientes que a gente tem a recidiva da doença e que a gente não tem sucesso nesse tratamento uma coisa que eu gosto de levantar a questão é o tratamento com da carbazina custa 2 mil dólares por ano por paciente com o vemurafinib ele custa 100 mil dólares por ano por paciente com o nivolumab ou ipilimumab que são os inibidores de checkpoint ele custa 250 mil dólares por ano por paciente então é um problema de saúde pública a gente tem que ter alternativas mais baratas aqui mostrando um pouco para vocês a situação da mutação berrafi no melanoma a gente tem cerca de 60% dos pacientes 50% com mutação berrafi desses até 90% tem a mesma mutação essa proteína então mutada a valina substituindo o ácido glutâmico ela torna essa via de proliferação ativa como vocês estão vendo aqui e causando o crescimento tumoral e o vemurafinib ele inibe essa via e ele problema é que o paciente acaba ficando quimiorresistente seja por vias independentes de BRAF ARAF ou CRAF ou por ativação de outros receptores de tirosina que nada na membrana então pra vocês terem uma ideia aqui a gente tem aqui os custos de tratamento mensal pelos fármacos aprovados pelo FDA então vocês olham aqui o emurafinib mensal tá gente cerca de 8 mil dólares quando a gente vai para os anticorpos anti-checkpoints a gente chega a quase 80 mil dólares por ano por paciente e na verdade a sobrevida a média de sobrevida geral olha a gente ainda tem aí de novo é inaceitável a gente aumenta um ano de vida no paciente é claro que pro paciente que tá doente um ano faz toda a diferença mas do ponto de vista epidemiológico a gente precisa de alternativas terapêuticas melhores tá e aí eu trago algo que eu quero apresentar pra vocês que é a proteína chamada de survivina eu adoro esse nome né ela é uma proteína que promove sobrevivência mas ela promove sobrevivência da célula tumoral também então na célula tumoral o aumento da expressão de survivina está relacionada né aqui ó mais de 500 cópias a uma piora né na sobrevida dos pacientes né então quando a gente olha a survivina a survivina é uma proteína membro a proteína chama proteína inibidora da apoptose apoptose é um mecanismo de morte celular né então ela impede um dos hallmarks do câncer né das características fundamentais do câncer é exatamente inibir a apoptose então a survivina é a melhor a menor perdão não é a melhor é a menor dessas proteínas inibidoras da apoptose a gente também tem trabalho com a livina e com a chiape o que elas têm em comum elas têm esse domínio bi né e elas ligam as caspases inibindo caspase então elas inibem a apoptose a survivina especificamente ela forma um dímero né e como eu já mostrei pra vocês ela tem uma superexpressão no melanoma e piora o prognóstico do paciente de melanoma se vocês olharem aqui o monômero da survivina ele tem vários sítios de ligação várias proteínas que modulam né a a a função dessa proteína mas ela é muito conservada evolutivamente falando tem um papel importante na mitose ela tem um papel importante na adesão dos cromossomos né ao fuso mitótico né aos microtúbulos ela consegue causar um arraste né da progressão do ciclo celular em S pra aumentando a viabilidade das células tumorais ela inibe processos de apoptose dependente e independente de caspase né e inibe também a a tanto a apoptose pela via intrínseca que depende da mitocôndria como aquela que depende do receptor de morte que seria a via extrínseca então olha só a 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 na 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 manutenção da fidelidade do nosso genoma na inibição de processos de morte celular ela liga no no sinetocoro então na migração dos e ela também está relacionada com a dinâmica de microtúbulos e olha aqui ela causa está relacionada a resistência aos taxanos certo então o que que a gente fez a gente elegeu o nosso alvo agora vamos lá produzir essa nossa proteína então a gente pegou um plasmídeo transfectou colocou o gene da survivina né selecionou as células que estão com plasmídeo porque a gente bota junto com esse plasmídeo um gene de resistência a canamicina a gente produz a proteína em larga escala e a gente tem a nossa survivina aqui com relativo grau de pureza que a gente pode usar produzindo isso num sistema heterólogo tipo esqueríquia cólica então a gente tem o alvo que a gente quer estudar a survivina e a gente tinha a nossa coleção de bactérias marinhas e essas moças aqui que são super dedicadas a Paola é pós-doc no laboratório a Larissa hoje em dia é professora da Federal do Piauí mas fez doutorado e mestrado comigo e a Cris é mestranda aqui no ICB e elas levaram esse screen alvo direcionado da survivina na colaboração com esses dois professores lá dos Estados Unidos o Eli Chapman que está no Arizona e o Jim Lacler que está na UCFD nós eles desenvolveram esse método e a gente começou a aplicar para a survivina então a gente pega aquela proteína que a gente fez expressão heteróloga liga ela numa resina e agora a gente filtra extratos ou substâncias overnight depois a gente vê quem ficou ligado nessa proteína como a gente denatura a ligação e vai para o LCMS ver se a gente acha o íon dessa substância então aqui se vocês terem uma ideia esses picos aqui a gente tem o extrato da bactéria e uma substância aqui as substâncias que estavam ligando que elas foram pescadas tanto com a survivina quanto a levina quanto com a chiape né e é interessante quando a gente fez a fragmentação dessas moléculas que eram justamente as moléculas que a gente tinha separado no nosso trabalho de fracionamento bioguiado então isso facilitou muitíssimo o nosso projeto por quê? porque a gente não precisou fazer toda a purificação a gente já tinha as substâncias puras e a gente passou a utilizar essas substâncias puras então a gente usou a ciclononilprodiosina anonilprodiosina mas usamos também a prodigiosina que a gente tinha isolado de outra bactéria né já anteriormente por que que essas prodigios essas substâncias se chamam prodigiosina quando eles no começo do século passado eles viram que a hóstia em algumas igrejas ficava vermelha e eles diziam que era um milagre né porque era o sangue de Cristo mas na verdade a gente percebeu que naquele pão naquela hóstia estava crescendo uma bactéria que era a serracea marcense e que essa serracea marcense estava produzindo essas substâncias que tem coloração pink e aí o nome prodigiosina ela já tem sua atividade anti-câncer muito bem descrita relacionada a esses mecanismos de ação então é o DNA em condições oxidantes ela causa acidificação ela interfere com quinazes tem um T sobrando aqui e ela induz apoptose apoptose né afinidade com a survivina a gente foi olhar a literatura outras substâncias parecidas com a prodigiosina então a gente tem esse aqui o Obatoclax que está em estudos clínicos para tratamento de vários cânceres então o Obatoclax é semelhante a prodigiosina ele é um inibidor de BCL2 e a proteína BCL2 também é uma proteína proapoptótica né na hora é desculpa anti-apoptótica na hora que ele inibe a BCL2 ele leva a célula para um processo de apoptose então ele está em testes clínicos para tumores hematológicos leucemia e linfoma e também para câncer de pulmão de pequenas células então quando a gente olha aqui em células que é publicado isso não é nosso de carcinoma coloretal olha o que o Obatoclax faz com a expressão de survivina nas células tratadas a gente tem uma inibição da expressão de survivina então qual eram as peças dos nossos quebra-cabeça a gente tinha a survivina alterando o prognóstico de pacientes de melanoma a survivina associada à quimiorresistência a gente tinha pela cromatografia de bioniculose bioafinidária a nossa pescaria e as prodigininas ligavam survivina e outras proteínas inibitórias de apoptose e a gente tinha o Obatoclax que é uma prodiginina modulando survivina então a gente pensou será que a atividade que a gente observou para a prodigiosina que foi seletiva para melanoma pode estar de alguma forma relacionada à survivina aí começou a brincadeira né do trabalho da Paola e da Cris que foi recentemente publicada agora em 2020 primeira coisa que a gente fez foi como é que está a expressão de survivina nesse grupo de pacientes aqui que a gente tinha disponíveis na literatura a survivina ela aumenta a expressão no melanoma quando comparava a nervos comum e ela aumentava ou seja na verdade ela diminuía a sobrevida dos pacientes quem tem alta expressão de survivina tem uma sobrevida pior do que quem tem baixa expressão de survivina e o que acontecia nas células tumorais a gente comparou o melanócito não tumoral com as nossas células tumorais né e o que a gente via é que as células tumorais tinham sim uma expressão aumentada de survivina quando a gente tentou relacionar isso com a IC50 a gente viu que uma maior né expressão de survivina parecia estar relacionada com a menor IC50 certo então aqui ó a gente fez a citotoxicidade do melanoma num painel de linhagem da prodigiosina no ciclo nonilprodigiosina e nonilprodigiosina num painel de linhagens de melanoma com vários ó a gente a maioria é berrafi mutada mas a gente tem uma aqui que é n-ras mutada que é n-400 se vocês olharem elas são muito ativas né então vamos lá que a gente comparando a atividade numa célula não tumoral para as células tumorais a gente tem índices de seletividade bem interessantes fizemos um tempo dependência dessa atividade ou seja avaliamos a atividade na célula essas duas são berrafi mutada e essa é n-ras mutada e a gente mostra que a atividade é bem a gente mostra a atividade das substâncias certo a gente fez tripan blue que é um ensaio que também é para ver viabilidade celular e a gente viu que todas as concentrações que a gente usava reduzia a viabilidade principalmente nas células berrafi mutadas a gente fez um ensaio que a gente chama de clonogênico mostrando que as nossas substâncias eram bem ativas também mas predominantemente nas linhagens berrafi mutadas menos na n-ras mutada a gente fez ensaio de ciclo celular e a gente mostrava que a gente tinha um bloqueio do ciclo em fase G1 que já era descrito na literatura a gente fez uma análise por PCR em tempo real e a gente mostrou que a survivina que é a BIRC5 era modulada diferentemente nas duas células que a gente estava vendo e aqui a gente viu que aumentava os marcadores de apoptose e dano em DNA nessas células então a gente partiu para um estudo de docking onde a gente faz no computador para ver a interação da survivina com a prodigiosina e a ciclo nonil prodigiosina e a gente viu que sim elas tinham um sítio de ligação e essa ligação que elas tinham com a prodigiosina estava no chamado domínio BIRC que é conservado para todas as IAPs e de fato vocês lembram que a gente conseguiu ligação com outras IAPs então a gente mostra com esse estudo que sim a prodigiosina liga no domínio BIRC da survivina e aí a gente falou mas o que acontece se a gente fizer o knockdown silenciar a expressão de survivina nessas células a gente pegou então aqui está a expressão que era alta vocês lembram essa é a escabel 19 a gente inibiu a expressão com RNA de interferência e o que a gente mostrou que no MTT tem pouca diferença certo mas no caso das células no ensaio de colônia que a gente fez as linhagens silenciadas elas ficaram mais sensíveis é como se a expressão de survivina também fosse um mecanismo de resistência para a prodigiosina vocês lembram às vezes que a superexpressão de um algo ela pode ser relacionada a resistência para aquela substância então o que a gente está propondo a nossa hipótese é que a prodigiosina além dos mecanismos descritos dela de interação com caspase inibição ela também está modulando negativamente as proteínas inibidoras de apoptose por interação direta e levando a um fenótipo de apoptose quais são os nossos próximos passos o que acontece quando as células ficam resistentes ao veemurafinib será que elas ficam resistentes à prodigiosina também porque a gente poderia estar pensando em uma alternativa de terapia e de fato uma colaboração com a professora Silvia Stuck que gerou as linhagens resistentes vocês estão vendo aqui que as linhagens sensíveis tem uma CI50 bem baixinha e as linhagens resistentes elas ficam refratárias ao veemurafinib e essa resistência ela na célula 19 ela está relacionada com a proteína com a ativação de outras vias de quinase e no caso da S.C.M.L.28 com a expressão do receptor de EGFR que é um receptor importantíssimo em tumores de pulmão e o EGF1 EGF1 e no caso de mama o HER2 então olha só a gente pegou as células N que é desessensível naiva e R quer dizer resistente naiva e resistente e interessantemente a célula resistente 19 que tinha um mecanismo dependente de outras quinases continua sensível à prodigiosina e a célula que tinha mecanismo de resistência relacionado à superexpressão de outro receptor quinase perdeu a sensibilidade para prodigiosina mesma coisa para o abatoclax olha o que acontece com a sensibilidade da SKML 28 que é a célula que tem o mecanismo dependente de EGFR então é também uma prodigiosina provavelmente nós estamos indo no mesmo caminho de interação com a survivina como é que é a expressão de survivina olha o que acontece com a survivina na célula 28 resistente ela é muito ela expressa muito mais do que as outras células então talvez a superexpressão do alvo esteja deixando a célula resistente aqui a gente teve mais um estudo que a gente está usando modelos 3D eu estou terminando gente e só para mostrar para vocês que no próprio esferóide também a célula 28R não foi resistente então isso é um trabalho que está está caminhando quais são as perspectivas a gente precisa entender o papel da survivina na resistência do melanoma nós vamos fazer transcriptoma e proteômica com as células resistentes para entender isso a gente vai tentar entender a relação da prodigiosina na modulação da survivina nesse modelo e se sim se a survivina pode ser um alvo terapêutico no melanoma eu espero que com tudo isso que eu falei para vocês vocês sejam convencidos que nós temos uma diversidade fantástica na nosso ambiente marinho gerando diversidade química e perspectiva de inovação o Brasil tem uma diversidade na sua Amazônia azul tão importante quanto a gente tem na sua Amazônia verde a gente precisa ter redes de pesquisa com foco no desenvolvimento de fármacos existem centenas de fármacos esperando para ser descobertos e além disso a gente pode trazer novos alvos terapêuticos que significam inovação na terapia do câncer esse trabalho só é possível porque a gente tem vários colaboradores aqui na Universidade de São Paulo a professora Glaucia o Tito o Gabriel o Betão em Ribeirão Preto o Marcelo no IB a professora Silvia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas a Paula na Unifesp o pessoal da Universidade Federal de Ceará com quem eu colaboro há 20 anos e os nossos colaboradores no exterior e mostrando a mesma foto que o Ives mostrou para vocês a gente tem uma turma muito animada e dedicada na bancada obtendo esses resultados para vocês tá aqui eu gostaria de agradecer um agradecimento especial a Marinha que é quem leva a gente para coletar nesses lugares um agradecimento muito especial né para a FAPESP e para o CNPq que patrocinam as nossas pesquisas e a gente é parte do INCT de Biodiversidade e Produtos Naturais e eu agradeço vocês pela paciência né espero que vocês tenham aproveitado a palestra eu vou parar aqui a minha apresentação né vamos ver se a Giovana se eu cumpri o que eu prometi para ela né eu tô aberta às perguntas eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo né mas se a gente puder receber responder algumas perguntas eu tô à disposição sim a gente tem duas perguntas aqui que eu selecionei porque a gente só tem 10 minutos a primeira delas é do Leonardo Martins e é como vocês se sentem ao verem o descaso que as autoridades políticas brasileiras possuem com essas áreas que vocês pesquisam desesperados né na verdade esse ano ano passado né a gente teve o derramamento de óleo então o cenário é tão grave como era o nome do aluno que perguntou Leonardo Martins Leonardo o cenário é tão grave que a gente tá perdendo diversidade que a gente não faz ideia que tá lá tudo isso que eu te mostrei foi feito com bactéria bactéria é uma diversidade invisível eu não sei o que tá lá né então você imagina que a gente tá levando a extinção de um monte de espécies grandes né de invertebrados e plantas você e a gente nem conhece na verdade a tragédia acho que a tristeza maior de todos nós é que a gente poderia usar essa diversidade de forma sustentável e um medicamento desse pra vocês terem uma ideia um taxol um paclitaxel que é utilizado na clínica ele gera 3 bilhões de recursos pra indústria farmacêutica por ano então a nossa floresta é o nosso ambiente marinho ele vale muito mais conservado do que destruído se a gente destrói a Amazônia a gente tem 10 anos pra explorar se a gente faz isso de forma sustentável a gente tem a vida inteira então assim como é que eu me sinto desesperada todo dia eu tenho vontade de arrancar meus cabelos mas não resolve então o que eu posso fazer continuar trabalhando a gente trabalha junto as autoridades a gente trabalha com a marinha o tempo inteiro pra agregar valor a esses ambientes pra mostrar que vale a pena conservar ah sim a segunda pergunta é da Isabela Maruyama e é é o seguinte é necessária a obtenção de autorização do CUA para coletar os materiais nesses animais marinhos acho que era ambientes que ela queria falar não é se ela quer a CEUA que é as comissões de ética de pesquisa animal elas não lidam com invertebrados então sempre que a gente faz coleta esponja acídia nada disso precisa de autorização da CEUA a gente só precisa de autorização da CEUA se a gente for coletar se a gente for testar essas coisas em animais porém a gente tem no Brasil talvez uma das legislações mais complexas de acesso ao patrimônio genético então todas as nossas pesquisas tem que ser autorizadas pelo ICMBio que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ele autoriza as nossas coletas e a gente tem que ter uma autorização do CEGEM que é o Conselho Gestor do Patrimônio Genético então para acessar o patrimônio genético então assim responder a sua pergunta bem pontual CEUA só vertebrados tá mas isso não quer dizer que a nossa vida seja mais fácil a gente tem uma série de autorizações que a gente precisa para fazer os nossos ensaios ah legal tem mais uma pergunta aqui do Flávio Vinícius e ele está perguntando o seguinte vocês acham que existe essa biodiversidade no solo também ou é uma biodiversidade parecida sem dúvida a gente tem uma riqueza olha no solo a gente tem um trabalho que é no laboratório com a bactéria de área de reflorestamento que é uma colaboração com o pessoal da Embrapa então assim solo os fungos endofíticos de plantas e bactérias endofíticas a gente tem uma diversidade imensa a gente eu assim eu não vou te dizer que eu espero encontrar as mesmas vias metabólicas nas bactérias independente de onde elas estão sendo coletadas mas eu espero encontrar micro-organismos interessantes para serem estudados em todos os lugares que a gente estudar inclusive de áreas poluídas porque muitas vezes áreas poluídas esses micro-organismos eles podem ser utilizados para biorremediação por quê? porque eles já crescem conseguindo lidar por exemplo com a poluição por petróleo e aí às vezes eles conseguem utilizar degradar componentes daquela matriz em coisas menos tóxicas Ah, entendi então é para não ficar muito apertado o tempo da próxima palestra a gente vai parar as perguntas por aqui tá? Muito obrigado pela apresentação foi muito boa Eu agradeço Tiago, Giovana e depois se vocês quiserem copiar do chat e mandar para mim eu posso responder as perguntas tá certo? Também professora muito obrigada falaram no chat que se fosse presencial a gente estaria aplaudindo agora foi incrível todo mundo gostou realmente atingiu acho que até superou as expectativas eu particularmente achei sensacional é uma área sensacional às vezes a gente não tem muito contato com bioteca azul na faculdade né? e isso é muito interessante foi incrível muito obrigada por aceitar o convite muito obrigada pela palestra eu que agradeço Giovana estou à disposição de vocês obrigada e é isso gente agora a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos com a palestra de terapia higiênica para tratamento de câncer com a Eugênia Strauss muito obrigada gente obrigada obrigada